E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com a nossa querida série de Escola de Bruxos 2 e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mudar, beleza? Eu tô cansado dessa varinha aqui que eu tenho, ok? Essa varinha aqui, cara, é uma varinha fraca, pra mim não funciona, ok? Ela é uma varinha que, tipo, um exemplo, eu tenho dois feitiços aqui só, entendeu? Então, cara, eu preciso de uma varinha mais forte, ok? Eu preciso de uma varinha mais forte, porque assim não dá, cara. Do jeito que tá aqui, tá complicado pra mim. Essa varinha, ela guarda apenas 50 de vis, cara. Eu preciso de uma varinha, no mínimo, com o dobro de vis, ok? E é o que nós vamos fazer hoje. Galera, hoje eu vou fazer a Super Mega Blaster Master varinha de Silverwood. Eu tenho a de Greatwood, vou fazer a de Silverwood, beleza? A de Silverwood, vocês estão vendo que a Crafting Table dela é diferente. Pra fazer essa varinha de Silverwood, nós vamos precisar de um negócio chamado Arcane Infusion, que é isso daqui, pessoal. Eu vim daqui na aba de Alquimia... Não, é Artifícios... Não, é... É Artifícios, é. Aqui temos a aba de Infusão, que é isso aqui, galera. Eu vou precisar fazer um Runic Matrix e vou ter que colocar ele nesse Pattern aqui, pessoal. Olha só. E, olha, velho. Esse negócio aqui é pesado, beleza? Esse negócio aqui é pesado. Mas não é tão difícil de fazer, né? Então, vamos lá, galera. Vamos fazer aqui um Runic Matrix, beleza? Seguinte, pra fazer aqui o Runic Matrix, eu já tenho todas as pesquisas liberadas, então fica mais simples. Eu vou precisar dessa Arcane Stone, que pra fazer essa Arcane Stone, eu preciso aqui de nove pedras com um Shard no meio. Então, é super sussa, né? Super de boa. Não, esse Shard aqui não vai funcionar. Vamos voltar lá pro nosso mundo, galera, e fazer por lá? Porque lá eu tenho todos os itens, né? Então, fica mais fácil, ok? Olha só. Cadê o meu baú? Aqui. Vamos pegar aqui qualquer Shard, né? Eu preciso de mais Shards, cara. Eu preciso de mais Shards. Mas não tem problema, né, galera? No problem. Vamos pegar aqui, agora, pedras lisas. Não tem pedra lisa? Sério? Eu levei tudo pra lá? Ok. Agora temos. Galera, essa fornalha aqui é muito rápida, cara. Olha isso aqui. Não tem pra ninguém com essa fornalha aqui, não, bicho. Ela não chegou pra brincar, não. Olha só. Agora a gente faz assim e faz aqui... Opa, não é essa, não? Ué, ué, opa. Ei, 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 ei. Ei. Pera aí. É uma Stone no meio... Ah, tá. Já entendi. Tem que ser na mesa do Tom Craft. Você tá fazendo o Craft do Tom Craft, né, Matos? Então, eu vou fazer aqui. Beleza. Isso aqui aqui. E bota a minha varinha aqui. Ok. Ok. Porém, eu vou pegar um desconto, né, galera? É só eu entrar aqui no nosso mundo. E pra pegar o desconto, eu tenho que vir aqui e pegar a minha armadura do Tom Craft. E botar ela, né, que aí eu tenho um desconto ainda maior. Eu preciso fazer um portal aqui, cara, pra não ter que ficar clicando em livro, esse tipo de coisa, né? Aqui, beleza. Agora sim, ó, o desconto é mínimo, é mínimo. Mas ainda assim, dá pra coisar, né? Dá pra... já ajuda. E... ah, foi o que deu pra pegar, né? Foi o que deu pra fazer. Beleza. Temos 36, galera. Agora pra fazer o Runic Matrix, a gente vai precisar de 4 shards diferentes e uma Ender Pearl no meio. Vamos pegar aqui 4 shards diferentes. Cara, eu tenho pouquíssimos shards, mano. Olha isso. Vamos pegar aqui, tipo... Vamos pegar esses Aqua Shards aqui, vai. Ah... Nossa, eu preciso pegar mais shards urgentemente. Urgente eu preciso mais shards, beleza? Vamos pegar aqui. Coloca isso aqui aqui. E uma Ender Pearl lá no meio. Ah... Ender Pearl tem bastante. Eu só tenho que achar onde tá. Onde está? Aqui, ó. Beleza. O meu bloco de Ender Pearl tá aqui. E temos 9 Ender Pearls, ok? E show, galera. Temos aqui o Runic Matrix. Agora a gente vai precisar aqui desses... Arcane Stone Brick. E deixa eu ver do que mais que a gente vai precisar. Opa. Ah... É só isso, galera. É só isso. Agora eu preciso fazer aqui alguns pilares, galera. Eu vou fazer um pilar só, só pra mostrar pra vocês. Se eu não me engano, é assim o Craft no pilar. Beleza. Vamos fazer vários já. Já que não vai usar tudo agora. Vamos fazer vários pilarezinhos aqui, ok? Beleza, galera. Temos 8 pedestais. Agora, galera, a gente só precisa montar isso daqui. Como que a gente faz pra montar esse... Esse altar de infusão, né? A gente faz o seguinte. Eu boto um aqui no meio e dos lados dele eu coloco 4 desses aqui de Brick, né? E em cima dos Bricks... Ah, eu gastei as pedras. Nossa, mano. Eu gastei todas as pedras. Galera, vamos fazer o seguinte, então. Eu sei que o Junior, o Trident, o Nofax, eles tudo tem plantação de Shard, ok? Que é o negócio que eu preciso. Então eu vou lá, vou pegar um pouco de Shard deles e trazer pra minha base pra multiplicar aqui. Então quando eu tiver bastante Shard, eu volto com vocês. Beleza, galera. Voltei com vocês aqui. E olha só o tanto de Shard que eu peguei, galera. Isso aqui depois é só multiplicar, beleza? Então fica muito mais simples, ok? Vamos lá, galera. Eu já botei aqui as pedras. Agora eu preciso botar o Runic Matrix ali em cima. Como que eu faço isso? Eu boto uma pedra aqui, boto o Runic Matrix e quebro a pedra. Beleza? Pronto, galera. Isso é o altar, ok? Agora é só eu botar aqui um... É só eu clicar que come a varinha. Ah, não. Tem que tirar o Shard dela, né? O Shard não. O foco, né? Deixa eu ver. Vai, vai, minha filha. Vai, minha filha. Ah! Socorro! Tem um bicho aqui. Aí, pronto. Ah, galera. Eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que eu sei o que que é. Eu tenho que quebrar o chão aqui da parada, galera. O chão dele tem que ser de Arcanistone Block. Por isso que eu fiz bastante. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar bastante, vai. Vamos quebrar isso aqui tudo. E beleza, olha só. Quebrou tudo aqui. Agora é só a gente completar, né? Eu não sei qual pattern que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um de 5 por 5, pelo menos. Ó, 1, 2, 3... Não, vamos fazer mais, vai. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, vamos fazer um de 11, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, né? Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, ai. Quem tá me atacando aqui? Tem um anãozinho. Aqui, ó. 5. 1, 2, 3, 4. Pera aí, não. Tá errado. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, galera. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E desse lado, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, galera. Fechou um quadrado perfeito. É só a gente vir aqui e fechar ele dessa forma. Beleza, né? Assim, rapidinho. E beleza, galera. Agora sim, ó, que tá pronto. É o seguinte, agora sim é só a gente clicar. Ele vai começar a dar uma giradinha e vai funcionar, beleza? O que tava faltando que não deu errado, galera? Eu não sei se eram essas pedras, ok? Porém, eu tava sem vis na minha varinha. Tanto que vocês viram aí que eu fui buscar se deu certo a timelapse. Porque teve um vídeo que eu falei que eu ia fazer uma timelapse, porém ela bugou. E não deu fazer, então eu tive que cortar. Mas dessa vez eu acho que tá certo, ok? Ficou feio, Matos? Ficou. E daí? Ficou feio. Vou decorar ainda. Vou ter que decorar isso aqui, galera. Olha só. Mas agora, o conceito é eu colocar esses, tipo, pilares aqui nas laterais dele. E eles têm que ficar de forma simétrica, ok? Igual eu não fiz aqui. Ok? Deixa eu pegar isso aqui e tirar daqui um exemplo. Bom, aqui eles estão perfeitamente simétricos, ok? Então, galera, a simetria é a chave do altar de infusão, galera. Por quê? Porque sem a simetria você não consegue fazer isso daqui, cara. Esse aqui é uma receita difícil, tá? Essa receita aqui é uma receita difícil da Silverwood Rod. Por quê? Porque a gente vai precisar de balança de shard. E além do balança de shard, nós vamos precisar aqui de sete pilares, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar aqui os sete pilares da maneira que ele quer. Então, esse pilar que está no centro, a gente vai arrastar ele um bloquinho para o lado e outro para o lado aqui. Bom, temos aqui um bloco de distância cada um. Três blocos aqui. E aqui está com dois blocos de distância. Então, não está simétrico, ok? Eu tenho que ver como que eu vou fazer para deixar isso aqui simétrico, cara. Se eu juntar eles mais aqui, pode ser que não dê certo. Talvez se eu afastar eles... Galera, eu acho que está simétrico, sim. Porque, olha só. Aqui não tem a mesma distância entre todos eles. Tem a mesma distância. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Aqui onde está três, eu vou puxar. Só que se eu puxar, não vai dar certo. Cara, está confuso, velho. Está muito confuso isso aqui. Talvez se eu subir isso daqui, um bloco cada um... Olha só. Vamos subir aqui um bloco cada. Porque a simetria aqui, galera, é essencial, velho. A simetria é o que regula a instabilidade. Se não tiver simetria, não vai ter instabilidade. E eu descer esse daqui um bloco também... Vamos puxar aqui para descer um bloco. Vamos descer esses aqui um bloco cada um, ok? Isso aqui aqui. E isso aqui aqui. Beleza, galera. Não tem como eu deixar simétrico a parada. Um exemplo, deixar isso aqui aqui. Porque aí seria um círculo perfeito. E aqui nós não precisamos de um círculo perfeito, né? Bom, até aqui, ó. Isso aqui tudo está simétrico. Um bloco de distância cada um. Só aqui que está diferente. Então, aqui eu vou deixar onde estava mesmo, galera. Para ter uma reta, né? Cara, está confuso. Na minha cabeça parece que vai funcionar. Beleza, galera? Agora é o seguinte. Eu preciso desse balance de shard. Como é que eu faço ele? Eu já fiz o balance de shard, galera. Ele é de boa para fazer. Olha só. Eu tenho aqui todos os shards no inventário. Ó, Entropy, Ordo, Earth, Aqua e Fire. Beleza, galera. Está tudo aqui. Agora, tem água aqui? Isso aqui? Eu tenho que jogar um shard de cada aqui. Não era para fazer que nem eu fiz jogar todos, mano. Nossa, eu já caguei com o negócio. Mas, beleza, galera. Vamos jogando aqui um de cada. E no final, a gente vai conseguir um balance de shard, ok? E agora, galera? Agora já era, mano. Eu joguei tudo aqui, velho. Mas não tem problema. Vai, vamos jogar um monte de uma vez. Vai, vamos pegar o máximo de balance de shard que der. Ok? Nossa, estou pegando até uns negócios que não eram nem para pegar, mano. Pronto, galera. Olha só. É isso que acontece quando você faz receita errada. O teu caldeirão borbulha e explode. E se você quebrar ele, você ferra mais ainda a sua base. Mano, eu peguei até uns bagulho aqui que não eram para pegar, que é spoiler no próximo vídeo, velho. Mas, beleza, galera. Olha só. Agora, isso aqui. Esse líquido, a gente tem que esperar o líquido sumir, tá? A gente tem que esperar ele sumir porque não dá para fazer mais nada aqui. O importante é que a gente pegou o nosso balance de shard e ainda temos todos os outros shards aqui. Ok? Porém, galera, isso aqui ainda não acabou. Isso aqui ainda não acabou. Eu preciso de um negócio aqui, aqui perto, que são os jarrinhos cheios de essência. E como é que a gente consegue essa essência? Nós temos que vir aqui na aba de alquimia e subir aqui na Essência Destilation. A gente vai precisar fazer uma Alchemical Furnace com esses Alchemical Arcane Alembic e uns potinhos aqui para pegar essas essências destiladas e jogar para lá. Galera, como isso aqui vai demorar muito e não é o conceito do vídeo, eu vou dar um corte com vocês e eu já volto assim que estiver pronto tudo. E beleza, pessoal. Já deixei tudo pronto com vocês aqui. E olha só, galera. Eu fiz todas as essências que a gente precisava, ok? Tem tudo aqui, o Ignis, todas as essências primárias e o Praicantátil, beleza? Bom, eu fiz isso aqui com o Alchemical Furnace, que é só você botar um carvão aqui, alguma fonte de calor. Um exemplo, vamos botar a Silverwood aqui, vai. E um exemplo, um shard aqui. E ele vai destilar esse shard e vai botar ele aqui nesses Alembics. Olha só, vai vir o Vitruals aqui, o Ar aqui e... não, é o Bracantátil aqui e o Ar aqui em cima, beleza? Ele vai separando o que o shard tem e você consegue pegar isso aqui na forma de líquidos. Por isso, você só pode pegar de 8 em 8 se você não tiver um sistema automático. Como eu não tenho, eu fiz aqui esses Glass Files e peguei só de 8 em 8. Por isso estão todos os números redondos, né? Mas vamos lá, galera, vamos fazer agora esse Silverwood Log, mano, porque esse bagulho é brabo, galera. É o seguinte, eu vou ter que fazer aqui um balança de shard em cima. Espero que isso aqui funcione, tá? Vamos ver aqui como é que faz, é Silverwood, né? Aqui, Silver... não, é tudo junto, né? Silverwood... aqui, ó. Silverwood Rod. Um Ar shard do lado e um Entropy do outro, beleza? Cadê Air e Entropy? Ó, deixa eu ver aqui qual lado que é certinho. Beleza. Air aqui. Entropy aqui. Vamos ver agora aqui o... é Ignis, Aqua, Earth e Ordo, beleza? Vamos pegar aqui. Ignis, Aqua, Earth e Ordo, beleza? Beleza, agora sim, ó. Ó, Ignis, Aqua, Earth, Ordo e no meio um bloco de Silverwood, beleza? Aí a gente vem aqui e bota o bloquinho de Silverwood. E agora, galera, é só clicar, beleza? Não precisa ter magia na varinha, porque a magia vai ser sugada. Daqui, entendeu? Vamos ver se isso aqui é um... Como que eu posso falar pra vocês? É uma infusão forte. É uma das infusões difíceis de fazer, galera. Se não der nenhuma instabilidade, significa que a simetria tá perfeita. Beleza? Esses raiozinhos que saem é normal. Porém, se sair, ó, um raio que tira o negócio, significa que não tá perfeita a simetria. Bom, como a gente já viu, a nossa simetria aqui não tá perfeita. Por isso é sempre bom fazer a mais, galera. Porque, às vezes, ele não só tira, como ele quebra. Então, galera, é sempre bom ter essência a mais e itens a mais na sua mão. Ó, explodiu algum item aqui. Eu acho... Nossa, soltou um negócio louco aqui. Eu acho que foi esse que explodiu. Mas, beleza, olha só. Ele tá puxando todos os shards ali. Bom, isso aqui não chegou nem perto de ser perfeito, ok? Então, eu tenho que colocar aqui os shards na ordem certa. Senão, ele vai retirar e não vai sugar, né? Bota aqui pra mim. Bota aqui! Não! Ah, olha lá, galera. Esse é o problema, ó. Ah, mas ficou pronto já. Ficou pronto. Beleza, beleza. Se você colocar errado, ele vai ficar retirando o item que você colocou, entendeu? E ainda mais se tivesse um beat atacando, é pior ainda. Mas temos aqui o rod da nossa varinha. Isso aqui, galera, esse rod de varinha, a gente pode fazer normalmente com o de gold, ok? Com essa ponteira de gold que a gente fez aqui. Porém, não é recomendado, ok? Pra fazer essa varinha aqui... Deixa eu pegar aqui de novo, né? Não sei nem o que eu tirei. Pra fazer essa varinha, é melhor você colocar esse aqui. O Charged Talmium Cap. Beleza? Pra fazer esse Charged Talmium Cap, a gente precisa de novo desse ritual aqui. Porém, com potente Auron, que é de boa pra pegar. É Ender Pearl e Carvão. E aqui, um Siles Mundus, que é só queimar o balance de shard. Eu vou pular essa parte, galera. Vou fazer esses outros dois itens e eu já volto com vocês. E beleza, galera. Voltei com vocês aqui e olha só. Eu tive que recarregar minha varinha por completo pra fazer a nova varinha. Por quê? Porque ela pede 54 de vis. E como que a gente consegue 54? Justamente com o desconto da armadura. Então, pra fazer essa varinha, eu tenho que estar com a armadura, ok? Agora é só colocar os dois Charged Void aqui... Os dois Charged de Talmium Cap aqui. Com o desconto, a gente consegue fazer. E temos aqui a Talmium Busted Silverwood Wand. Que ela guarda exatamente 100 de vis. Beleza? Essa daqui guardava 50. Essa outra, ela guarda 100 de vis. Então, ela é mais forte do que essa daqui. Ela também serve pra soltar feitiços, da mesma forma que os outros, ok? E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Porque no próximo vídeo, nós teremos todos os feitiços do TomCraft em um único vídeo, beleza? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha nos redes sociais, isso ajuda bastante a divulgação do vídeo. E na série, comenta aí mais o que você gostou do episódio. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!